Olá ARMYs, tudo bem? As primeiras fotos do V no exército foram divulgadas recentemente através do TheCamp, o aplicativo oficial dos militares sul-coreanos. Os próprios militares enviam fotos de seus recrutas para as pessoas que se cadastram no aplicativo verem. O V foi retratado entre esses colegas recrutas. Os fãs com olhos de águia rapidamente perceberam que o V aqui havia sido promovido. O distintivo que ele usava no uniforme significa que ele agora é líder do pelotão. Um pelotão geralmente consiste de 20 a 50 soldados, dependendo do departamento e do pelotão. O soldado ao lado dele traz uma placa que indica que ele é o líder da companhia. Ele também segura uma placa dizendo 10ª companhia, 1º pelotão, 1º esquadrão. Isso significa que o V agora lidera entre 20 a 50 soldados em seu acampamento militar básico. Os internautas só fizeram elogios a ele. As primeiras fotos divulgadas oficialmente do Nanjoon e do V nas Forças Armadas foram recentemente divulgadas. No início do mês, Nanjoon e o V foram os primeiros dos últimos membros do BTS a se poder alistar para o serviço militar obrigatório. Todo o grupo se despediu deles, incluindo aqueles que estão servindo atualmente. Um dos aplicativos militares coreanos, The Camp, serviu como uma forma para os fãs acompanharem seus ídolos favoritos durante o seu alistamento. Recentemente, porém, uma mudança influenciada pelo BTS mudou a forma como os fãs interagiam com o aplicativo. The Camp apresentava anteriormente uma lista de celebridades de soldados famosos, mas recentemente as removeu de grandes agências devido a questões de direitos de propriedade intelectual. Embora muitos tenham ficado aliviados com isso, especialmente considerando que havia planos para monetizar o acesso dos fãs, alguns se perguntaram se ainda receberiam atualizações sobre os membros. Essa mudança parece não ter eliminado todas as imagens, já que novas fotos do The Camp mostram o V e o Nanjoon posando com outros militares. Os dois ficam muito bonitos de uniforme e a atualização deixou muitos fãs à vontade. Todos os sete membros do BTS estão atualmente alistados nas Forças Armadas para os serviços obrigatórios. Embora como soldados não possam ganhar ativamente nos empregos principais, continuam a receber um salário regular do governo. Todos os membros do BTS, exceto o Yongin, estão atualmente hospedados em seus respectivos quartéis, compartilhando o mesmo espaço, alimentação e até mesmo o pagamento dos demais recrutas do país. O Yongin, que presta serviço alternativo em um centro comunitário em Seul, também recebe o mesmo que seus colegas. O que ganha mais nas Forças Armadas entre os sete é o Jin, o primeiro deles a se alistar. Como sargento, o seu salário mensal é de 1 milhão de KRW, cerca de 775 dólares. O J-Hope, o segundo membro do BTS a se alistar, está atualmente servindo na posição de cabo. Ele supostamente recebe um salário de 800 milhões de dólares, cerca de 620 por mês. O próximo que ganha mais é Yongin, que é soldado raso. Seus ganhos mensais são atualmente de 680 mil KRW, cerca de 527 dólares, de acordo com os números divulgados. Finalmente, Nanjoon, Jimin e Jungkook, que se alistaram entre 11 e 12 de dezembro, ainda estão no meio do treinamento básico de cinco semanas. Durante esse período, o salário padrão dos estagiários é de 600 mil KRW, cerca de 465 dólares. Entre esses quatro, espera-se que o salário do Vee aumente a uma taxa mais elevada do que os outros, uma vez que ele se juntará à equipe de Elite de Serviço Nacional. Em 2024, todos os membros do BTS desfrutarão de um aumento de 25% em seus salários militares como parte do aumento salarial universal para todos os recrutas, em linha, com um aumento orçamentário planejado. Enquanto isso, os membros do BTS ainda estão acumulando renda passiva como principais acionistas da HYBE, que tem um valor acumulado de 100 bilhões de KRW, cerca de 77 milhões de dólares, de acordo com o preço de fechamento das ações no dia 21 de dezembro. Endossos comerciais e vendas de álbuns também enriquecem o seu patrimônio líquido enquanto servem. O aniversário do Vee está se aproximando e seus fãs esperam que ele tenha deixado algum material para esta data especial. Como sabemos, ele iniciou o serviço militar no dia 12 de dezembro e está concluindo seu treinamento básico, portanto não tem permissão para usar o celular. O cantor será o único do grupo de K-pop que não celebrará com seus fãs, já que todos tiveram a oportunidade de fazê-lo antes de se alistar. O dia especial do Vee é comemorado no dia 30 de dezembro. Embora não esteja presente nas redes sociais no dia de seu aniversário devido ao serviço militar, o Vee agendou a estreia de uma música para essa data. É uma colaboração com a cantora Umi. Além do spoiler que o Vee nos deu em novembro, a Umi também compartilhou uma prévia da música através de sua conta oficial do TikTok. Esse clipe veio acompanhado de uma mensagem emocionante na qual ela promete a Vee cuidar de sua música. Desde junho de 2023, o novo presidente da Coreia do Sul, Yo Kisuke Yeo, anulou a contagem de idade típica do seu país. Nesse sentido, o Vee que nasceu em 1995 completará 28 anos no dia 30 de dezembro, data que coincide com o resto do mundo. Anteriormente havia até três maneiras de calcular a idade dos anos-coreanos. Ídolos e amigos da mesma idade, IU e Young-Gin se reuniram recentemente para o último episódio do Talk Show do Young-Gin Sung-Chita. Após duas colaborações de sucesso, os amigos de longa data mostraram sua divertida dinâmica de irmãos, enquanto conversavam na frente das câmeras, discutindo suas experiências como ídolos do K-Pop de segunda e terceira geração. Durante o episódio, os dois discutiram o crescimento na indústria do entretenimento e como eles mudaram ao chegar aos 30 anos. Young-Gin compartilhou que seus amigos notaram uma mudança significativa nele quando ele chegou aos 30 anos e ele percebeu que se tornou mais tranquilo. Embora seus amigos concordassem que ele parecia realmente assustador quando tinha 20 anos, Young-Gin sentiu que foi mal compreendido. Young-Gin explicou que ele nunca tratou as pessoas de uma forma assustadora e, em vez disso, sempre falou formalmente e foi atencioso com os outros. Levando em consideração o feedback de seus amigos, o Young-Gin percebeu que pode ter parecido frio, mesmo que não fosse intencional. A Yul admitiu que é sua primeira impressão do Young-Gin e como ela o vê agora mudou muito à medida que ela o conheceu melhor. Young-Gin concluiu compartilhando que percebeu que agora não causou uma primeira impressão muito boa quando era mais jovem. No dia 19 de dezembro, um novo trailer foi lançado provocando o próximo convidado do programa do Young-Gin Sun-Shitá, com o teaser da Edan Entertainment e amigo da mesma idade. Todo mundo sabia que tinha que ser Aiyu. Aiyu e Young-Gin se conhecem há muito tempo e já colaboraram em diversas ocasiões. Assim que o vídeo começou, ela e Young-Gin irradiaram energia de irmãos quando foram pegos brigando sobre o membro do BTS não ter sido convidado para um show. Claro, esse comentário estava todo ligado à aparição de Young-Gin em Aiyu Palette quando Young-Gin estava chateado porque Aiyu não convidou como um de seus convidados durante o seu show. Aiyu tentou se defender dizendo que não queria que isso fosse um fardo para uma pequena parte da música, mas o Young-Gin insistiu que queria ir e até apontou que não tinha agenda, exceto um casamento durante os shows de Aiyu. Se não bastasse, a amizade continuou a ser demonstrada de forma mais dinâmica. Como dois dos ídolos mais talentosos, Young-Gin e Aiyu, mostraram seus paralelos com suas reações ao serem elogiados como deveriam. Houve também uma sugestão sobre uma batalha entre ARMYs, fandom do BTS, e Waina, fandom de Aiyu, para ver quem fala mais alto e Young-Gin até recomendou Jansi o estádio. No final do trailer, Young-Gin disse que iriam começar, mas os dois ídolos aparentemente já haviam conversado bastante, então Aiyu ficou surpresa com seu comentário. Quando o clipe foi postado, os internautas não conseguiram superar a dinâmica entre os ídolos de 93. Para muitos, isso mostrou uma energia irreal de irmãos e o quão próximos Young-Gin e Aiyu se tornaram enquanto trabalhavam juntos ao longo dos anos. Para o próximo episódio de Sun-Shitá, veremos mais sobre a amizade de Aiyu e Young-Gin. O episódio de Palette foi apenas uma prévia porque serão apenas 30 minutos deles brigando-se, complementando piadas internas e brigando novamente. Após a hilariante aparição de Young-Gin com Aiyu na Aiyu Palette, Sun-Shitá será sem dúvidas tão caótico quanto pode ser visto nos curtos clipes do trailer. E aí E aí E aí E aí